Olá pessoal, hoje vamos trabalhar aqui com a configuração do pino sensor capacitivo. O ESP32 tem alguns pinos configuráveis, eles têm a possibilidade de funcionar como sensores capacitivos. Nós vamos pegar aqui um exemplo do professor Jean novamente, vou aqui em arquivo, abrir, vou na pasta onde está o exemplo, o arquivo .ino, do Arduino, estamos usando aqui a IDE do Arduino, o professor Jean liberou, passar para vocês esses programas, esses códigos. Bom, clicamos aqui, já selecionamos, vamos abrir, podemos abrir esse stack agora do código, eu vou deixar disponível, vou armazenar em algum lugar e colocar o link desses códigos para vocês, do vídeo anterior também, já que o professor Jean aqui, Vieira, permitiu, deu permissão. E vamos lá, vamos ao nosso código. Nós vamos configurar o nosso ESP32 para trabalhar de forma de sensoreamento capacitivo. Então, nós temos aqui a função void setup, é a nossa parte de parametrização, de ajuste do nosso ESP32, então, a primeira coisa que fazemos é solicitar que o ESP32 faça aí a leitura serial, inicia a comunicação serial. Então, nós temos aqui o serial.begin, 115.200, taxa de bounds, velocidade aqui por segundos, então, são 115.200 bits por segundo. Vamos dar aqui a instrução delay, 100 milissegundos de atraso. Vamos mandar aqui escrever na porta serial, a hora que nós usarmos aqui o monitor serial, nós vamos ler aqui esse cabeçalho, curso de ESP32, sair do professor. Vamos solicitar com o micro, vamos configurar ele, ajustar, acertá-lo através da função pinmode, que o pino 2 seja um pino de saída. Por quê? Porque nós vamos colocar um LED aí para piscar, tá ok? A hora que nós aproximarmos do pino, ou tocarmos ao pino, nós vamos ter aí o acendimento do LED. Então, funciona como um sensor de toque capacitivo, tá ok? Então, nós temos aqui também a instrução void loop, nós vamos criar um loop para ele ficar verificando toda hora o valor da sensibilidade do sensor capacitivo. Inicialmente, vamos declarar aqui uma variável com nome chamado valor underline touch. input, então, int vai ser um conteúdo dentro da variável, vai ser um número inteiro. Vamos aqui dar uma instrução totread 13. Então, nós vamos utilizar aqui a nossa porta, o nosso gate, nosso GPIO, né? Nossa porta de entrada ou saída, né? I de input, O de output. Nós estamos configurando lá o pino 2 como output, e aqui nós estamos configurando aqui o GPIO 13 como um touch, uma porta de leitura por toque, um sensor capacitivo, uma porta capacitiva. Estamos configurando essa porta. A construção interna permite que utilizemos essa construção capacitiva. Vamos dar aqui uma instrução serial ponto print, Então, nós vamos escrever na porta serial o valor do touch, vamos escrever esse texto. Depois, serial println, vamos pular uma linha aqui, né? E vamos colocar os valores da sensibilidade. Esse valor de sensibilidade aqui, que vai ser guardado aqui no valor underline touch, que vai ser lido através da instrução touchread, ele varia em torno de 100 ou mais, valor inteiros. Então, ele pode ser menor ou pode ser maior que 100, esse valor. No meu caso, aqui no primeiro teste, estava dando uma leitura de 111, mas isso vai depender da umidade, do meio, do ambiente. Temos aqui uma instrução de decisão, IF, se o valor lido for menor que 100, o que eu vou executar? Eu vou escrever, alguém tocou o sensor. E depois eu vou mandar escrever, digital write, escreva na porta digital, na que porta? Porta de saída. Qual? Pino 2. O que eu vou escrever? 1, nível alto. Vou dar um tempo de 100 milissegundos e vou escrever agora na porta 2 o valor 0. Quer dizer, ele vai acender, vai apagar. Vou dar um tempo de 100 milissegundos e novamente vai acender, mais um tempo de 100 milissegundos, ele apaga novamente, mais um tempo de 100 milissegundos e ele volta aqui, fazer esse looping aqui, fica dentro desse looping. Ele dá um delay aí de 500 milissegundos para meio segundo para fazer esse IF novamente. Está ok? Bom, vamos lá. Em relação a um sensor capacitivo, sobre capacitância, eu tenho aqui um vídeo no YouTube que fala sobre sensores capacitivos, como funciona aqui o campo elétrico. O sensor cria um campo elétrico, quando uma massa atinge a área do campo elétrico, eu faço com que o sensor aqui perceba essa variação do campo elétrico. E aqui ele acende um LED. Nós vamos fazer isso no ESP32. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo do YouTube para vocês darem uma olhada sobre sensores capacitivos, como funcionam. Vamos voltar ao nosso código. Eu também percebi que no meu microcontrolador, no meu ESP32 aqui, a pinagem está diferente do layout que eu estava utilizando. Aí encontrei o adequado e percebi que o pino relativo à porta 13 está em outro lugar. nesse ESP32, o ESP32 ROM, a nossa porta 13 está aqui nesse terceiro pino aqui próximo ao botão de enable, de habilitação. Então, é esse terceiro pino. No layout lá, é o quinto pino. Eu não estava tendo uma boa sensibilidade. A hora que comecei a utilizar este pino, eu percebi a sensibilidade do microcontrolador. Tomemos cuidado sempre em verificar a pinagem do nosso ESP32 como demais equipamentos similares. Sempre verificando a pinagem para ligarmos corretamente, verificar o modelo e se estamos com a placa daquele modelo. Bom, vamos lá. Vamos carregar o nosso programa aqui do professor lá no nosso ESP32. Ele já está aqui ligado à porta, não vou nem verificar. Vou aqui, então, carregá-lo. Vamos compilar e carregar o nosso ESP32. A compilação já foi realizada, ele está pedindo para conectar. Vamos apertar o botão boot novamente, vamos pressionar. E já está gravando. Vamos observar agora no terminal, no monitor serial, como está a leitura. Vamos lá. Vejam 111, como eu falei para vocês. A nossa leitura aqui do valor, da nossa porta 13, agora funcionando como um sensor indutivo, está aparecendo aqui, está lendo o valor 111 inteiro. Está ok? E o LED não está acendendo porque não está atingindo um valor inferior a 100. Vamos colocar a mão próxima e veja lá. Alguém tocou o sensor. O valor de 72 e diminuiu. Vamos colocar agora um fio com um terminal fêmea e outro terminal macho. Vamos colocar aqui na nossa porta 13. Veja que o LED está intermitente, que o valor caiu bastante, está variando em torno em torno em torno de 74, 71 a 74. Se eu tocar aqui a ponta do conector macho, vocês vão ver que irá cair, caiu bastante para 12, 11, 10. e ele está variando muito e ele está variando muito porque nós ajustamos para valores menores que 100. Nós estamos tendo aqui valores menores que 100. Vamos mudar o código, vamos colocar 50, que ele vai funcionar muito bem como um sensor de toque com essa porta capacitiva. então, vamos voltar aqui ao código. Vamos fechar aqui por enquanto. Vamos retornar ao código. Vamos trocar aqui 100 por 50. Então, se o valor lido pela porta lá, a capacitiva for menor que 50, eu vou fazer a sequência de acender e apagar o LED. se o valor não for menor que 50, o LED fica apagado. Vamos, então, carregar novamente o nosso ESP32 e vamos fazer a verificação se nós vamos ter um controle aqui da nossa porta capacitiva funcionando como um sensor de toque, obedecendo apenas do LED piscando quando encostarmos aqui no nosso, na extremidade aqui do do pino macho. Vamos lá carregar ele. Já carregamos. Veja que parou de acender o LED, o LED azul. Vamos agora lá para a porta para o monitor serial. Vamos verificar como que está a nossa porta capacitiva. Nós estamos lendo aí 90, 87, 82, 76. Os valores estavam oscilando entre 71. E agora, vamos fazer o LED acender tocando aqui no nosso terminal macho. Então, temos aqui o interruptor de toque. certo? Quando eu pressiono, quando eu encosto aqui na porta capacitiva, eu aciono a sequência de oscilação do LED azul. Ele fica piscando naquele intervalo de 100 milissegundos. Ok? Afasto, o valor aumenta para cima de 50, vejam só, 70, 69, e não acende o LED azul. O LED azul não entra numa função de ficar piscando. Ok? Quero acionar, eu encosto de novo, pronto. Tenho aqui de novo o meu LED novamente piscando. Solto o dedo, pronto. Vejam que eu não preciso de um botão, daqueles botões push-pull ou com trava para acionar uma sequência, acionar um LED. basta usar a porta capacitiva. Está ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Vamos, no próximo vídeo, mostrar mais alguma coisa que aprendemos com o professor Jean. Está ok? Até mais! . . . . .